Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Claro, claro, né? Eu estou querendo que... Doze dias, doze dias, oi, dez dias. Dez dias, oi, oi. Caramba, Antônia. Nós fomos em Jerusalém, fomos em toda a área que eu fico vendo que a tesão está sendo destruída. Estou sendo destruído. Mas olha como é que Deus é bom, ele deixou, permitiu você ir, né? Não, porque eu falei, a Evolene ainda falou isso, que eu não tenho, ela sempre falou que antes de setenta, eu queria ir em Dubai. Que eu queria me dar de presente. Vai incomodar um pouquinho, tá? Porque eu tenho que tirar a pressão. Entendeu? E eu vou fazer sessenta e já fui. Não foi exatamente Dubai e tudo que eu queria, mas tá bom. A gente faz menção de uma coisa, quando vê lá mesmo é outra. Não, porque os lugares que eu criei, tá fechado. Entendeu? Então me frustrou um pouco isso, né? Hum. Oi, oi. Boa tarde. Minha cara marcou para mim três horas. Hum, no. Agora é um pouquinho, tá? Atenção. Atenção, né, Antônia? É isso aí que tava preso, né? Uhum. Tô indo o mais sensível assim possível. Não, mãe tá doendo. Pra não te maltratar, hein? Tá não? Nossa, o tamanho. Uhum. Relaxa um pouquinho só. Isso. É, mas esse dedo já ficou travado desde a... Sim. Deu munha. Eu fiquei com ela em dedos. A gente vai devagarzinho. Ah, mãe, não tá doendo como eu tava quase enlouqueci de dor. Uhum. Eu pensei e falei, não, olha que não tá adiantando nada esse creme. Eu tô enfiando creme nesse pé que na cava marca. Tava sim. Mas eu achava que não tava. Na minha ignorância, né? Tava sim, olha. Na minha ignorância, eu acho que... Não. Hoje você vai, se Deus quiser, ficar mais em paz com esse dedo. É? Deus me livre. Tava dormindo. Aliás, não tô dormindo. Porque a noite fica assim, ó. Latejando o dedo, latejando em cima. Sem condição, Antônia. Muito, muito. Entrou muito. Tô muito mesmo, né? Tá, pode deixar. Só não sei qual é a hora que tá marcado. Uhum. Você vê qual é a linha. Soltou. Mas esses dois aqui são dedos sofridos. Dedos que... Nossa, mãe, ó. Viu? Tava espetando, né? Uhum. Tudo bem, bem, bem. Você vê? A atrofia, mas era necessário. Era necessário. Agora eu já posso pegar um pouquinho mais pesado pra me cortar ela, tá? Uhum. Primeiro passo já foi. Agora a gente vai só forçar mais um pouquinho. Uhum. Pra eu tirar a curva, porque ela tá muito dentro da carne. Gente, conta aí, tá vendo? Uhum. A gente vai tirar devagarzinho agora aqui o restante, tá? Aí, ó. O restante dela. Menino obediente, tá vendo? É porque o negócio foi frenético. Foi tenso mesmo. Magoou muito. Hoje você vai... Também duas mendeias numa na outra, né? Uhum. E aquele negócio, eu já reparei. Eu não posso usar muito, direto, com calçado fechado. Eu tenho que intercalar. Sim. Mas não dava pra me intercalar no calçado. Eu acho que é poeira pura, pedra. Exatamente. Eu ia ser pior do sandália, né? Com certeza. E você vê, Antônia, que como a área aqui tá muito sensível. Tá doente pra cação. Sim. Até eu chegar aqui... Tá doendo. Já foi, Antônia. Já foi? Já foi. É dolorido, mas eu só dei um negócio aqui, né? Tá dolorido? Uhum. Pronto. Não, doloridinho fica mesmo. Não, dolorido fica mesmo. Você começa a achar que é. Mas, descobri o que que é, Antônia. Você tava batejando aqui. É? É, aqui, ó. Você adquiriu na viagem uma verruguinha. Aí? É, dentro da unha. É mesmo? Existe? Existe, Antônia. Eu tô vendo aqui os papilomas. Por isso que tava doendo a verruguinha plantar. Bem aqui. É, eu vou cauterizar de novo esse dedinho. Tá. Matar a bactéria que tava aqui, ó. Entrou mesmo. Na verruguinha. Por isso que tava sentindo a dor. Ela exatamente aqui, ó. Os papilomas, tudo pretinho, tá aqui. Uhum. É, aí o que aconteceu? Ela estufou. Por isso que esse dedo aqui tava doendo mais. Agora a gente vai entrar com o protocolo da verruguinha plantar. Depois a gente vai aplicar fibra também. Tá? Tá. Tá. Tchau.